Faz assim, você é a reina do papai noel Uma das renas Uma das renas, é porque tem várias renas Faz uma pausa na entrega de presentes Pra tu tomar uma aguinha, o que você faz? Eu vou parar e vou tomar água A pergunta é meio óbvia Esse aqui é um dado de 20 lados Se você tira mais do que 10, você encontra um riacho 16, chega até o riacho Mas eu vou beber num riacho Que alga filtrada o bicho Chava uma casa e pediu uma água com gás Ficou ali pensando se bebe ou não bebe Faço uma flecha que você acerta a árvore do teu lado Era um caçador É um caçador Vou fugir dele Porque ele vai tentar acertar outra vez 14, conseguiu fugir Voltou pro treinor Vou lá avisar os meus colegas de trabalho Que tem um caçador aqui Vamos ver se eles vão acreditar em ti 4, ninguém acreditou em você Ele é a famosa mentirosa das renas, né? Só vê outra flecha vindo Eu vou dar uma cabeçada nele Agora tu tá com tuas amigas 15, acertou o caçador Tão forte que eu ainda fiquei meia tomba No postinho Vou pegar uma testada